Vamos fazer um curso aqui para limpar o peixe. Primeiro tentar descongelar ele um pouquinho. Tá bom? Vamos tirar aqui a barbatana. Tirar essa barbatana aqui que tem nada, só tem osso. Você dá uma rodeada nela aqui, já saiu, tá? Deixa eu pegar aqui um... Aparado de sujeira, tira outra barbatana. Fura aqui, dá uma rodadinha aqui com a ponta da faca, que é o tilápia. Os outros peixes é quase tudo que é a mesma coisa, tá? Ó, barbatana. Agora, a gente vai tirar os escamas, ó. Você passa... Passa a faca aqui no sentido contrário. Cuidado para não cortar a mão. É, tira todas as escamas, tá? O escaminho mais chato aqui da barriga, que é só mais fininha... Tira essas maiores primeiro, depois a gente tira as menores. Aqui na testa dele tem escama. Ó. Aqui no rabinho aqui, perto da bundinha. Passa perto aqui da barbatana, que tem bastante. Isso aqui tá fácil tirar a escama. Nunca deixe a mão na frente da faca, tá? O que tiver na frente da faca, a faca corta. Deixa a mão sempre atrás da faca. Bom. Deixa eu ver aqui agora, os seus escaminhos aqui, ó. Pés da barriguinha aqui, até uma escaminha chata de tirar, né? O cara cortou a barriga aqui, ó, de um jeito ruim de tirar esse cão. Bom, agora o que que eu vou fazer, vou tirar essas barbatanas aqui, ó, essas peitoral aqui, ó, você pega aqui assim, você sente onde que o osso dela pega, ó, então, você tem que cortar aqui, ó. Vai sentindo onde é que tá o osso dela e vai fatiando em volta do osso dela pra tirar ela. Tem gente que não gosta, fala que vai tá perdendo carne, pra mim isso aqui é só o osso que tá saindo, tá? Você perde muito pouca carne, aí você puxa ela, ó. Uma barbatana menos, outra barbatana mesma coisa. Cuidado pra não cortar a mão. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é só o osso que tá saindo, ó. Dá uma rodada nela. Perde muito pouca carne. Vou limpar aqui essa... Tirar essas... Escamadas aqui. Bom, o que que mais tem pra limpar aqui, ó? A barriga do peixe... O cara não cortou aqui, ó. Acabei de cortar a bexiga nadatória dele aqui, ó. Um saco aéreo aqui, ó. Tá? Aí você corre uma água aqui. Vai sair umas coisinhas daqui, um pouquinho. Agora a gente vai tirar aqui as guelras, ó. Tá com as guelras, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou enfiar a faca aqui de um lado pro outro, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Agora eu vou passar o dedo aqui, ó. Por dentro aqui, ó. E vou separar aqui, ó. Você pode passar a faca assim, por dentro e pra fora. Cuidado pra não cortar a mão, tá? Porque todo cuidado é bom. Você vai devagarzinho aqui, ó. Alavancando. E ela vai cortar a guelra. Cortou, ó. Agora... O contrário aqui, ó. A gente vai pegar a guelra aqui, ó. Vai tirar ela todinha ali, ó. Vai passar a faca embaixo. Vai passar a parte de baixo dela ali, ó. Isso aqui é bom pra pescar, viu? Você usa de isca. Olha como é que tá limpinho agora. Sem guelra. Vamos limpar. Tirar aquela sangueira toda. A barriga do peixe ali, ó. Encostado na esquina. Na espinha. Aqui a gente tem pulmão, coração e as coisas. Tem que passar aqui, ó. A pontinha da faca. Pra poder abrir ali, ó. É uma película, tá? Você passa a pontinha da faca pra poder tirar esses miúdos, ó. E lava. Ó. Olha lá. Tá limpinho. Tirou tudo aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai tirar a maior parte dos espinhos dele e a espinha, tá? Deixa eu só esgotar essa água aqui. Ia ser bom se eu tivesse uma tábua aqui de cortar, mas não tem. Vou limpar aqui na pia mesmo, tá? Deixa eu mandar embora essa água suja. Eu não tô na minha casa, senão eu teria uma tábuazinha de cortar carne. Um galzinho legal pra poder limpar o resto aqui. O que que eu vou fazer? Essas escamas aqui, ó. Essa barbatana dorsal. A gente vai cortar aqui. E cortar aqui e tirar ela, ó. Vou pegar a faca. A faca boa, tá? Vou furar aqui a pele, ó. E eu venho passando a faca e eu vou sentindo a ponta da faca que ela tá raspando as espinhas, tá? Olha lá. Eu vou abrindo, ó. Vou passando aqui e abrindo. Até chegar na coluna. Olha lá. Chegou na coluna. A mesma coisa do outro lado aqui, ó. Fura. Depois você corre a faca. Tá bom? Fura. Depois você corre a faca nas espinhas. Até chegar na coluna, ó. Com o tempo você vai treinando pra poder não perder muita carne. Ó. Se você não quiser tirar a espinha dorsal, ó. Aí você tira essa parte aqui toda. Tá? Tira essa parte toda aqui, ó. Deixa eu tirar pra você ver. Deixa eu cortar um pouquinho mais aqui. Aí aqui, você vem puxando ela aqui, ó. Ela sai todinha. Uma carreira de espinha. Você vem puxando ela devagar. Com o jeito, ó. Aqui tudo é espinha, ó. Tudo é espinha. Tá? Ó lá. Ficou só a espinha dorsal ali, ó. A mesma coisa a gente faz com a espinha aqui. da calda, tá? Aqui, da anal. A barbatana anal aqui, ó. Pura a pele e passa a faca. Até chegar lá na espinha, ó. Você vai separando. A mesma coisa de cá. Se tivesse uma tábua aqui, essa é melhor. Ó. Vai... Correndo aquelas espinhas. Você pega e tira ela. Ó. Tudo que tem aqui é espinha, tá? Cheio de espinha aqui, ó. Se você quiser fazer o peixe assim, ó. Ele tá pronto. Você faz uns cortes com a faca aqui, pra entrar o tempero. Tempera. Manda assar. Faz o que você quiser. Aí, se você quiser tirar a espinha dorsal, Vamos lá. Ó. Você corre a faca ali, ó. Ó. Até a cauda. A faca tem que tá boa, viu? Ó. Aí, aqui. Chegou a nossa costelinha. Você vai soltar as costelas agora aqui, ó. Tá? Vai abrir aqui, ó. Tá ruim de mexer com esse peixe aqui, não. Ó. Você vai espalmar ele, ó. Espalmei, tá? Ó. Aqui tem uma stripinha aqui que ficou. Você limpa. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai... Atravessar a faca ali e vai soltar esse pinho dele, ó. Vai correr a faca. Tá ruim de correr a faca aqui nesse lugar aqui, porque... Se tivesse uma tábua de carne aqui, isso é melhor. Vai soltar ela. Aqui as espinhas. As costelas. Ó. Vai soltar as costelinhas. Pronto. Chegou aqui na cabeça. Chegou aqui na cabeça. Você vai pegar e vai rodar a espinha, ó. Ó. Tirou a espinha dorsal. O peixe tá pronto pra assar. Tá? Se você quiser... Quebrar aqui a cabeça, ó. Abre a boca do peixe, né. Vou quebrar aqui a boca do peixe. Dá uma espichada aqui, ó. Ó. Põe na grelha e assa. Tá? É, ó. Todo espalmado. Dá uma lavada. Tirar aqui alguma coisinha que ficou ainda de... De víscera. Aqui eu dou alguma coisinha. Prontinho, ó. Tá vendo? Todo espalmado, ó. E o único espinho que vai ter é as costelinhas. As costelinhas, tá?